Jogando um fighting fóssil. Toma. Ah, não, é o Exu. Caralho! Aquela banda de K-Pop lá, mano. Senta o pau nele. Ah, é verdade. Vai tomar no cu. Nossa, segura a mala do papai. Tá fazendo bullying com o boy. Nossa, a música é clássica, hein, cara. Tá com o jogo, meu. Tá perdendo parte da experiência. A música é tipo um... Penny Phantom. Parece bastante com isso, cara. Naval Vez. Naval, naval, naval. Da puta, vai se fuder. Ai, eu quero ir pra praia. Ai, eu caí pra praia. Eu quero comprar vestida e miçanga. Eita, dá pra entrar agora. É. Vamos trozar aqui dentro, gatinho. Mas que misto. Bota meu trem em bala, profissional. Entrei no trem, esporrei na manivela. Ah, não. Eu acho que esse jogo aqui não vai demonstrar nenhuma dificuldade até o fim, cara. Pior que sim, cara. Eu sou nojo. Seria bom lembrar isso. Tu fica me matando mais que os inimigos, então é melhor que não demonstre dificuldade. Agora eu vou me controlar, se liga. Poxa, Liana. Ih, faltou luz. Não sei se tu viu. Eu quase te acertei sem querer, cara. Uma encomenda do Japão pra ti, Vitor. Uma encomenda do Japão pra ti, Vitor. Porra. Caralho, olha que cena de terror isso. O quê? Tô atrás de mim com um bagulho de botar dança. Ah, cara, só é terror pra... Que papo é esse? O som é muito bom, cara. Eu queria que tu pudesse... Caralho, eu dei um som aqui. Mano. O quê? Tu viu a shotgun? Tu tá com uma shotgun? Sim, é que tu não tá ouvindo sons incríveis, cara. Eita. Achei que isso era uma parede. Bom, se bem que não faz sentido, né? No correio? Quem lembra do Marley, o grande filme? Não vi. Só chorei, hein? Não vi, cara. Não vejo esses filmes. Eu chorei muito. Não vejo esses filmes que eu sei que é pra ficar triste, cara. Eles não vão me pegar vivo, não, cara. Eu leio livro. Ah, não. Não tem esses papo de livro pra cá, não. Requente é cu, porra. Olha o meu personagem, vê se ele lê livro. Cara, ele ficou musculoso assim de... Na biblioteca. Como caga quem não tem cu? Se bem que mulher não caga, né, cara? É. É. É, é o é. É. É o é. Edinaldo Pereira. Ai, que diversão. Edinaldo Caganeira. Edinaldo Caganeira. Nossa, hoje eu falei da Tati ser cangaceira, e eu pensei, nossa, será que algum dia alguém foi escrever cangaceira e escreveu Caganeira? Já. Filha da puta. Filha da puta, porque tem que ir lá agora. Filha da puta. Fala da puta. Filha da puta. Bate nele. Ah, eu não sou vingativo. O legal é que o meu soco te tira um monte de vida e o dos caras não tira nada. Bom, olha o tamanho do teu personagem, olha o tamanho dos caras, né? Chega um pouquinho pra cá. Vem tu, vai pra cá. Se eu não posso bater no Basher, porra. Se deu bem. Salvo pelo gongo. Eu tinha um tiro e um propósito. Hoje eu fui na casa do Bahia, atrás de uma stun. Puta que pariu, hein? Já era, já era. É hora do palma, Domi. Não, não, sai. Sai, sou maluco. Ah, não. É dois filhos. E aí você tem que bater nele antes que ele bata em você. É assim que a vida funciona. Mas é que é co-op, não é versus. Dá pra explodir? Tá, já era. Eu sou forte, eu consigo carregar isso aqui. Cara, o tanto que tu me acerta sem querer não tá escrito, cara. Sai daí. Porra. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Eu tava vindo, né, cara? Ele é difícil quando já tá voando. Ele já me acertou dele. Sai daí, sai daí. Porra, cara. Sai daí, sai daí. O que é que eu conheço aí, tua animação? Deu um chute na cara, mano. Já era, Vini. Já era. Já era. O cara. Não péssimo lugar, né? Metade das... Triple kill. Sério, cara? Me deu uma na cara. Só eu caí. Agora, é agora. É agora, Vini. Jogue-me. Jogue-me. Nossa, não dá, não dá. Não, não. Vai, vai, vai. Jogue-me. Fica bem na minha frente. Bem aqui. Ai, é outro boss, Vini. Meu Deus, é o Garurumon. É ele mesmo. Tá aí, vai estacionar não, pra gente poder te bater? Nossa, quanto tonel. Foda-se. Foda-se o quê, cara? Pra gente jogar primeiro. Cara, porra de design de boss é esse, cara? Mano. Cara, como é que eu caí com o barril na mão? Olha isso. Mano, ele dá shot. Mano, o dano que ele tomou. Tirou dele. Mano. Ele é o... O quê? Meu Deus, tô dançando. Que bosta. Que bosta. Ah, não. Mano, o jogo não acabou, né? Não, agora é a faz na água. Porra, olha as safadas. Ó, Sandy. Eu tô com uma arma. Que arma é essa, cara? É o tamanho disso, cara. Mano, esse é o secador de cabelo. Caralho, é o... Olha só as galinhas do The Elder Ring. Fica quieto. Tentei acertar, não consegui. Ah, cara. Mas errei tudo, que merda. Mano, olha o design desses caras. Ó, o Smiler. Triste isso, cara. Porra, é o bonzão, hein? Porra, cara. Porra, cara. Porra, cara. Que que o jogo me deixa ir pra lá, cara? Olha, rapaziada, que gosta de Dark Souls 2. Hoje eu joguei por uma horinha. E, nossa. Que merda. Vocês têm um mau gosto, hein? Que jogo de merda. Conseguiu fazer as coisinhas? Consegui pegar o anel aquele. O outro item ainda não. A pedra não? Ainda não. E olha que o Vini era profissional em pegar na pedra, mano. É que eu fui pra outro caminho. De verdade? Não, tá doido. Hoje em dia, sabe? Porque eu conheci o Vitor e ele me introduziu. É, eu te introduzi várias coisas. Eu te introduziu aquilo que tem textura. Tem textura de pedra. Quanto ódio pelo meu Dark Souls 2 que jogo injustiçado. Justiçado. Eita. Olha, virou alienígena. Ah, será que é alienígena? Olha aquilo, ele é uma nave. Eita. Do nada se criou ali o Bartó. Top 10 melhores jogos de Playstation 1. Já, já era. Bebe, meu mijo. Toma, Alessandro. Olha o que que eu faço com os meus mods da Twitch. Pô, tô levando soco nisso. Olha o que eu faço com os meus mods da Twitch, cara. Olha o que eu faço. Foda-se. Mano, o cara tá de gravata e um punho de ferro bizarro. Que escolha boa de design. Pior é que lutar de gravata deve ser uma das coisas menos confortáveis que tem, cara. E fora que alguém pode puxar a tua gravata, né, cara. Ou tua pica. O certo é lutar de camiseta e calça jeans. Quer dizer, sem camiseta e calça jeans. Eu acho que tem que ser sem jeans também, né. Porque o jeans, ele diminui a mobilidade das pernas, né, cara. É, eu tô pensando no style, né. Não sei, assim, ó. Pra mim, eu acho que chute é muito mais style visualmente do que um soco, né, cara. Mas o chute, ele é mais forte do que o soco, né. Também, né. Cara, não é, não virou alienígena, mas virou... Cara, virou sim, cara. O nome do cara é Kryo e ele é roxo. Virou Umbrella Moments. Toma, porra. Poe. Finalmente. Triple kill. Poe, o melhor jogo de Android. Nossa, esse... O Poe é bom mesmo. Nunca joguei. Porra, tá perdendo. Será que eu tô, né? Eu nunca joguei Poe, porque eu demorei pra ter smartphone. Pega aqui, cara. Pega aqui na minha benga. Pega aqui na minha benga. Caralho. Carrinho, tudo leite. Por que que esse cara pode... Mano, eu queria te ajudar e te matei, cara. É muito foda esse jogo. Tá, eu vou parar de te bater, porque tu tá com pouca vida. Tá menos da metade. Vamos fazer a regra de não espancar o cara quando ele tá com menos da metade da vida. Tati mandando Messi no chat. Ele é fofo. Ele é fofo. A Tati é afim do Messi, do Lil Nas X e do Benedict Scumberbatch é uma coisa, né, cara? E do Shadow. É que o Messi é o único jogador de futebol que não tem aquela aura de babaca. Ah, ele deve ser também. Pior que não, ele é fofo, cara. Ele é fofo. Ele tira fotos com mulheres e não encosta delas. Assim, né? Senão ele ia tomar um processo. Muito foda ter um vídeo dele ganhando a Copa América. Ele no meio do estádio, assim, liga pra esposa. Smartphone, assim. Eu ganhei, pô. Cara, ele é muito fofo. Ah, que fofo. É o Messi. Namora com ele, então, lá. Ele é casado. Namora com ele, então. Melhora aí. Quer dizer que ele tem material pra casar, né, cara? Porque senão ele não tava casado. Cara, eu acho que isso aqui é o final do jogo mesmo, hein, Alvini? Tá com carinha, né? Caralho, curto pra caceta. A gente nem morreu, cara. Eu vou morrer, provavelmente. Não, não vai nada. Me respeito. Só não me bate, de graça. Não, eu te acertei, eu te acertei. Pega lá aquele negócio lá no canto. Não sei se é uma joia, mas pode ser uma... Ah, é joias. Eu não quero joias. Eu quero amor. A lana romântica. E não interesseira. Eu ia te dar um mó porradão, mas eu te respeitei como mulher. Nossa, mas agora que eu percebi que eu tô de saia em desrespeito, hein? Não é saia, um short? Um short? Não, é uma saia. Olha quando eu... E agora, será? Vai, mas eu escorrigo nos cagados. Pega o sanduíche ali, pô. Olha. Pega o sanduíche. Tá parecendo uma saia, só que, né, um jogo de play-n'th. Olha a cintura daquele cara ali, ó. Cinturinha desse piloto aqui, ó. Acho que ele tem essa cintura mesmo, em real life. Não tem. Com licença, Vini. Tô vindo. Tô vindo, hein? Bora. I'm coming. Ah, cara. Pega o sanduíche. O sanduíche, isso. Tem valor nutricional. Sanduíche, isso. Porra. Eita. Ai. 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 Caralho, o Slash do Panzer Roses. Mano, tu viu isso, cara? Eu vi, cara. Aqui, ó. De novo, de novo. Porra. Olha o Banda de Jazz, hein. Muito foda, assassino. Muito foda, assassino. Muito foda, ser assassino. Muito foda, ser assassino. Matei mulheres que escondiam os corpos na Paraíba. Na casa de Tati Luzan. Tati Luzan bebe leite com cadáver. Leite com cadáver. Sai daí, sai daí, sai daí. Se liga, né, capoeira. Nossa. Isso aí foi plays, hein. Sai, sai fora, sai fora. Não. Porra, Big Beach. Meu Deus. Olha a minha vidinha. Sai, sai daí, sai daí, sai daí. Sai, cuidado. Não vem. Meu Deus. Cara, não tá valendo a pena nem tu ir bater neles, cara. Tu vai morrer só dos socos dele agora. Ele vai morrer. Calma, eu sou teu macho. Eu te protejo. Foda que eu tenho que ficar perto pra tu poder atacar direito. Eu tô vendo isso, Vini. Meu Deus, sai daí, cara. Sai daí. Vini, eu vou jogar ele e tu chuta. Porra, Vini, sai daí. Sai, seu merda. Não, não. Tô de boa, tô de boa. Aí, beleza. Nice, porra. Gameplay. Oh, shit. É o mega... Porra. Mano, o som do chute. O som do soco do cara é um tiro. Olha o nome dele. Zeng. Ou é Zena. É Zeng. Sai, sai de perto. Sai de perto do Zeng. Vamos fazer aquela estratégia da rotação. É, tá difícil. É tu... Tá no meio. Tá, então você... Tô indo. Caralho. Mano. Mano. Ah, mano. Essa câmera... Mano, o Zeng é meio absurdo, tá? Cara, a câmera não tá ajudando nem um pouco, Vini. Ah, usa o do X. O do X. Ele toma a queda. Hã? Ele aprendeu. Então vai esse aqui, ó. Ele deu errado, Zeng. Ih, fudeu. Toma, Zeng. E aí? Mas Zeng! Nossa, socorro, Vini! Não, Zeng! Não tem nem como saber. Zeng! Espera aí. O mosquito da Zeng. Tá, é, só fica... Socorro! A gente tem que continuar, na real. Não tem problema. Ó, vamos sempre andar pra direita, tá? Tá, vai. E daí eu acho que a gente sempre mantém a mesma câmera. Quem é que vai bater nele agora? Vai tu, vai tu, vai tu. Ou será que eu vou? Tô indo. Direita, segue direita. Sempre direita. E tenta acertar de uma forma nele que tu passe reto. Ô, meu Deus. Câmera travou. Só tá direita, 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 direita. Calma, eu vou ir agora, hein. Vou ir agora, hein. Vai, bora, bora. Ai, meu Deus, eu fiquei muito estranho. Vai tu, vai tu, vai tu. Ô, meu Deus. Vai. Não, vou eu, vou, vou, vou. Vai, vai, vai. Boa, direita, direita. Aí, aí, aí. Batiu duas vezes, sem querer. Fui. Meu Deus, volta, volta, volta. Vai mais ainda. Ai, caralho. Vai, vai tu, vai tu, vai tu. Fui. Boa, volta, volta, volta pra cá. Toda ali, hein. Nossa, boa demais. Aí, vai, 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 vai. Que batalha mais tosca do mundo. Tô indo, hein. Aí tu foi. Nossa, fui, foda-se. Nossa. Ah, tá, tem que continuar, foda-se. Ah, todo esse tempo. Ah, vamos lá, Zeng, seu palhaço. Foda-se, Zeng. Vai se fuder, porra. Aqui é Zeng, caralho. Eu acho que a gente tá apanhando mais um ponto do que tem. Sério, eu já perdi metade da minha vida. E eu nem levei soco direito, cara. Acabou com um socão na cabeça. Acabou? Vamos ver. Tá aí, né? Pera, isso é bom ou ruim, esses helicópteros? Eita, porra, a gente tá aí dentro, hein? A gente vai tá aí dentro do helicóptero, ele vai chegar. Nossa, é o fim do vídeo do tipo 3. Olha. Tá, eu acho que você é muito finaleira, né, cara? Não tem como ter nada depois disso. Que que é isso, cara? Zeng preso. A mesma foto duas vezes. Foda demais, cara. Maldição. Detalhe que o céu em cima tá aberto, né? Ele falou, tipo, podia só fugir. Ele sobe no banquinho. Porra, que crédito foda. Fotona do cara atrás. O cara que a gente nem usou pra zerar. Aí, ó, safada. Aí, ó. Roberto Cirilo. Caralho. Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre novas. E se essa tarde toma conta, eu procuro alguma coisa que...